Gente, estamos na cidade de São José da Tapera, na Câmara de Vereadores, rapaz. E eu me deparei hoje com o grande amigo, poeta, repetista, grande artista do Nordeste Brasileiro, Zé de Almeida. Pra mim é uma honra rever o companheiro. Zé de Almeida, tudo bem? Bom dia. Rádio da Pera FM. Tudo bem, graças a Deus. Mano Martins é o diretor da Rádio Tapera FM. E aqui está Zé de Almeida na Câmara Municipal de Tapera, fazer um vestido na hora de improviso. Pode ser. Zé de Almeida, você participou de vários concursos de repetista em outros estados brasileiros, né? Por exemplo, Zé de Almeida. Participei em Campina Grande, Paraíba, João Pessoa, Juazeiro do Norte, Ceará, Salvador na Bahia, Alagoas em geral, Sergipe em geral. Eu já participei. E com o Vavá Machado eu andei na região norte toda. Muito bem. Hoje você está cantando com quem, Zé de Almeida? Hoje eu estou cantando com o grupo Bridões de Ouro, que o Vavá Machado morreu, mas eu coloquei Manoacruz no lugar dele. Certo. Aí eu, Manoacruz e Olavo Silva e o Ilma Zé de Almeida. É o grupo Bridões de Ouro. Muito bem. Teria como você fazer uns versos aí para Tapera FM, para o Nordeste, para os nossos amigos que estão em outros estados brasileiros. E nesse momento estão acompanhando esse live que a gente está aqui fazendo? Pode ser? Ei, veja a Tapera FM que chegou para ficar E o nosso Mano Martins é quem sabe apresentar E a gente faz improviso com repente popular Ei, mano Martins que está vendo a terra cor de creme Quando fala o povo escuta conversando a voz geme Representando o Tapera lá na Tapera FM Oi, seu bem. Essa Tapera FM mandando na região Locutores competentes, Mano Martins é irmão E é o diretor dessa rádio com muita satisfação Fica minha saudação para todo o pessoal O pessoal da cidade, de toda zona rural Vim fazer meu improviso tirado do meu juízo na câmara municipal Valeu, Zé Di Almeida, obrigado. Zé Di Almeida, o telefone para a show 999998-9959 8282 Alagoas E o da Vivo é 981-39-9707 82 Alagoas 82 Alagoas Zé Di Almeida, um grande abraço, sucesso e felicidade na sua vida Grande abraço Obrigado, Mano Martins Deus lhe abençoe Amor estou Amor, Zé Di Almeida Amor